Pra Falar de Você É com toda emoção Que vem de dentro E o lar do escudo Do meu coração Para sempre Irei te amar Nossa história nunca vai acabar É tão forte Que balança O oceano Pra brindar O nosso amor Contra o que vier Eu vivo Falando quatro estrelas Contemplando a lua Pedido a Deus Pra nos abençoar Eu fico Falando quatro estrelas Contemplando a lua Pedido a Deus Pra nos abençoar A cada dia Pra falar de você Eu me inspirei no céu E as estrelas Pra falar de você Até o mundo parou Pra ouvir falar seu nome Essa declaração É com toda emoção Que vem de dentro O lar do fundo Do meu coração Para sempre Irei te amar Nossa história nunca vai acabar É tão forte Que balança O oceano Pra brindar Pra brindar Pra brindar o nosso amor A cada dia 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 Na batida das abumbas Esquece o meu sentimento O resto leva um govoro E o povo esquece o sofrimento Viaja na melodia desta canção Jogue a tristeza fora E cangue esse refrão Na batida das abumbas Esquece o meu sentimento O resto leva um govoro E o povo esquece o sofrimento Viaja na melodia desta canção Jogue a tristeza fora E cante esse refrão Cantando prazes de amor Para o meu bem Acordando as mágoas Espantando os males Que a vida tem Cantando prazes de amor Para o meu bem Acordando as mágoas Espantando os males Que a vida tem Eu que vou Por aí afora Cantando minha canção Quero tristeza no meu coração Na batida das abumbas Esquece o meu sentimento O resto leva um govoro E o povo esquece o sofrimento Viaja na melodia desta canção Jogue a tristeza fora E cante esse refrão Cantando prazes de amor Para o meu bem Acordando as mágoas Espantando os males Que a vida tem Cantando prazes de amor Para o meu bem Acordando as mágoas Espantando os males Que a vida tem Eu que vou Por aí afora Cantando minha canção Eu quero tristeza no meu coração Por aí afora Cantando minha canção Eu quero tristeza no meu coração Vamos dançar o chão de médio e sério Com o Jota Bernard Menina, quando eu te vejo O meu coração bate acelerado Estou sozinho, sem carinho Vejo pássaro e sininho Triste, abandonado Quando a noite vem caindo Bate a saudade no meu coração Eu fico pensando em você Quase morro de paixão Eu fico pensando em você Quase morro de paixão Você pra mim é um sonho Que eu gosto de sonhar É só você me querer Morena Pra gente poder se amar Você pra mim é um sonho Que eu gosto de sonhar É só você me querer Pra gente poder se amar Eita, porra gostoso Menina, quando eu te vejo O meu coração bate acelerado Estou sozinho, sem carinho Vejo pássaro e sininho Triste, abandonado Quando a noite vem caindo Bate a saudade no meu coração Eu fico pensando em você Quase morro de paixão Eu fico pensando em você Quase morro de paixão Sempre a mim é um sonho Que eu gosto de sonhar É só você me querer Morena Pra gente poder se amar Sempre a mim é um sonho Que eu gosto de sonhar É só você me querer Pra gente poder se amar É só você me querer Morena Pra gente poder se amar É só você me querer Pra gente poder se amar Um abraço ao povo nordestino Alô minha Bahia Sergipe Alagoas Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Ceará Piauí Maranhão Sou nordestino Baiano Brasileiro E tenho orgulho De ser o que sou Sou cabra macho De cara De palavra O nordestino É um povo acolhedor O nordeste É rico em cultura Em literatura Poesia e diversão Maracatu Capoeira Fio e axé Batubi De candomblé Chote Chacha Do Ibaião Não adianta Querer subestimar Um povo que ama O seu pedaço de torrão Acorda cedo E vai pro seu trabalho Se faz chuva Ou faz sol Volta na luta Pelo pão Sou nordestino De corpo e alma Sou brasileiro Amo esse chão Não adianta Vim com cheiro mole O nordeste é forte Não se engane Meu irmão Sou nordestino De corpo e alma Sou brasileiro Amo esse chão Não adianta Vim com cheiro mole O nordeste é forte Que não se entrega não Alô meu nordeste Alô Acre Rondônia Tocantins Pará Amapá Roraima E Amazonas E aos outros estados Pra não ficar tensão Sou nordestino Baiano Brasileiro E tenho orgulho De ser o que sou Sou cabra macho De cara De palavra O nordestino É um povo acolhedor O nordeste É rico em cultura Tem literatura Poesia e diversão Maracatu Capoeira Frio viaxé Carimbó Bombar meu boi Chote Chacha De baião Não adianta Querer subestimar Um povo que ama O seu pedaço De torrão Acorda cedo E vai pro seu trabalho Se faz chuva Ou faz sol Tá na luta Pelo pão Sou nordestino De corpo e alma Sou brasileiro Amo esse chão Não adianta Vim com cheiro mole O nordeste é forte Não se engane Meu irmão Sou nordestino De corpo e alma Sou brasileiro Amo esse chão Não adianta Vim com cheiro mole O nordeste é forte Não se entrega Não Sou nordestino De corpo e alma Sou brasileiro Amo esse chão Não adianta Vim com cheiro mole O nordeste é forte Não se engane Meu irmão Sou nordestino De corpo e alma Sou brasileiro Amo esse chão Não adianta Vim com cheiro mole O nordeste é forte Não se entrega não Tô tocando E o forró Fica animado No ripique Dos abumbas Se enganando Batidão A moçada Entra no clima Chega Sobe O poeirão É aquele mexe Mexe Ninguém fica parado J.B. J.B. Ná tocando Forró Tá esquentando E o povo Todo animado Deixa amanhã Ser o dia Toma um olhadinho De suor Eu vou tomar Uma chiboca E pegar uma morena Pra coisa Ficar melhor É aquele Mexe Mexe Ninguém fica parado J.B. Ná tocando Forró Tá esquentando E o povo Todo animado Deixa amanhã Seu dia Toma um olhadinho De suor Eu vou tomar Uma chiboca E pegar uma morena Pra coisa Ficar melhor Deixa o chinelo Arrastar Quando usa Bumba Bumba Ninguém fica parado J.B. Ná tocando E o forró Fica animado No ripique Dos abumbas Se enganando Batidão A moçada Entra no clima Chega Sobe o poeirão Quando usa Bumba Bumba Ninguém fica parado J.B. Ná tocando E o forró Fica animado No ripique Dos abumbas Se enganando Batidão A moçada Entra no clima Chega Sobe o poeirão É aquele mexe E mexe Ninguém fica parado Ninguém fica parado Ninguém fica parado Chama o poeirão Chama no forró Deixa a poeira subir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau